Baby, essas drogas tão me deixando tão lento Quase esqueci que precisava te encontrar Por favor não brigue, ainda vou chegar a tempo Trouxe floristativa só pra te presentear Várias noites em claro, revivendo alguns momentos Desde o primeiro beijo até o último bye bye Insegurança e medo, fudeiro com sentimentos Saudade dos seus beijos que não vão voltar jamais Cê sabe que a permissão eu dou Do seu corpo eu quero sentir calor Dança comigo essa noite, não se preocupa amor Nosso tempo ainda não se esgotou Sei que você também fantasiou Reencontro com essas curvas que já te causaram dor Vem sarrando em mim, relembra o que já passou Nesse nosso balanço, sei que eu vou o que vou Vem sarrando em mim, ainda tem que me calmo Rebalo o lentinho pra tu lembrar porque voltou Então me encontra, para de jogo que eu sei que tu se amarra Tá na sua cara, cê nem disfarça Pra quem se amarrar se resume é mais minha praia Me desculpa bem se eu não te liga no outro dia É que na verdade talvez eu não me importe Eu lembro dessa mina aqui sentando todo dia E pra não pensar eu só carboro uma da fora Então, baby me liga, me diga que tá com saudade Vou ser por cima de mim rebolando a vontade Pede que eu xingue na cama e vou detetar Pede que eu xingue na cama e vou te deixar a vontade Mas se quiser fodeu comigo não tem mistério